Olá lindezas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de vlog, mostrar um pouco pra vocês aí do meu dia Metade do dia, porque agora já vão dar duas horas da tarde, eu fiquei a manhã toda cuidando da parte do vídeo que saiu no ar Respondi comentários, editei vídeo, então agora na parte da tarde eu vou na academia, eu gosto de ir na academia de manhã, mas hoje não deu porque o vídeo de amanhã não tava editado E gente, é assim ó, o vídeo de amanhã não tá editado, depois que eu faço toda aquela minha rotina da manhã, se eu não pegar logo no vídeo, eu sei que amanhã não vai ter vídeo Então eu tenho um compromisso com vocês, na segunda-feira ainda tô faltosa, então o de segunda acaba saindo na quarta, mas né, porque é segunda, terça, quinta e sexta Então quando eu não consigo lançar na segunda, eu posto terça, quarta, quinta e sexta, porque realmente eu acabo, esquecendo não, acabo não conseguindo editar o vídeo de segunda antecipadamente Gente, eu vou editar segunda, aí fica pronto lá pra meio dia, minha internet demora horas pra subir um vídeo, então acaba que não dá tempo Porque se minha internet fosse boa e em duas horas subisse um vídeo, eu conseguiria subir o vídeo pra vocês ainda na segunda, mas não dá Então o que que eu tô fazendo? Agora eu vou sair, né, vou pra academia e vou ali no shopping comprar um ingresso pra poder assistir um filme de noite Eu falei pro Elito que eu tava com muita vontade de assistir Malévola e Família Adams, gente, eu amo Família Adams Só que eu fui ver o trailer, Família Adams é em desenho, eu amo filmes em desenho, mas aí eu tava achando muito que era com pessoas Então eu fiquei um pouquinho decepcionada, assim, porque eu tava esperando outra coisa, mas eu não assisti pra saber ainda, né, gente Então eu vou assistir ainda, mas aí a gente preferiu ficar com Malévola E sim, eu passo muito protetor solar Tô usando esse aqui, ó, da La Roche Não quer focar, mas tudo bem, gente, é o da La Roche Então eu vou lá Gente, esse horário, a academia tá bem vazia, mas o mesmo assim, eu tenho vergonha de gravar Eu queria tanto gravar, vocês me pedem pra mostrar um pouco, né, lá na academia, mas eu tenho vergonha, sério Aproveitar no shopping, dar uma olhadinha em alguma roupa pra academia, sabe? Eu tô muito ruim de blusa, eu tenho muita calça e pouca blusa Aí eu vou dar uma olhadinha lá E é isso, vamos, que eu já estou atrasada, assim, que eu queria chegar na academia duas horas, mas, né, já são duas horas, então eu vou chegar um pouquinho depois Vamos lá Gente, eu tô um pouco gripada Não é gripada, eu acho que é tipo sinusite Não sei, acho que é gripe sim, não sei Tô tomando remédio já, tô fazendo lavagem no nariz, que ajuda muito a colocar a secreção pra fora, fazer a lavagem com soro Um médico me ensinou, uma médica me ensinou isso e eu nunca fazia, agora eu faço e ficou boa, rápido Cheguei em casa Vocês viram que eu fui pra academia De lá fui no cinema comprar o ingresso E agora, gente, eu vou adiantar uma jantinha Porque a gente não vai jantar antes de ir pro cinema A cinema tá pras 6h45 da noite Então a gente vai jantar quando voltar E aí, pra quando voltar eu não tenho que fazer comida, eu já vou adiantar agora Então, vou mostrar um pouquinho aí pra vocês Eu tô meio sem mistura, né? Mistura é... Muita gente que acha engraçado a gente fala mistura Mas aqui no Rio de Janeiro a gente fala mistura quando é carne, frango, peixe, sabe? Então a gente tá na hora de fazer a compra, né? Então chega aquela hora que vai tudo acabando, sabe? Então eu tenho a opção é peixe ou frango Queria muito fazer uma carne vermelha Mas é a opção que nós temos Eu tenho que ir no açougue E aí eu já deixei aqui descongelando um franguinho E vou pegar feijão também Inclusive o meu feijão que eu cozinho um mês Um quilo pra um mês Tá acabando Só tenho esses aqui e um aqui Que ficou Então eu vou ter que cozinhar Na verdade eu tenho que comprar esse feijão Que tá acabando Então hoje é quinta-feira Aí eu tenho feijão pra amanhã, sexta Aí eu tenho que fazer compra no sábado Que amanhã não vai dar pra fazer E nem hoje E vamos fazer comida então, gente Vamos lá Fazer uma comida bem básica aqui Mas eu quero mostrar pra vocês um molho que eu tô fazendo agora Que eu aprendi no Instagram De uma moça muito gostosa esse molho Eu não sei se se chama molho Mas é tipo um molho, sabe? De espinafre Aqui em casa O espinafre é muito difícil a gente comer Porque o Wellington não é muito fã Mas nesse jeito ele fica gostoso, sabe? O Wellington adorou Vai tomar cebola, o espinafre Um pouquinho de creme de leite E se você tiver um queijinho Que você tiver aí Ou tofu, né? Se você for vegano Mas eu coloco o queijo Porque eu não sou vegana Nem vegetariana, nem nada Eu coloco o queijo Queijo milan Os pedacinhos Ai gente, que uma delícia Só que eu tenho que botar o queijo Quando eu voltar Porque se eu botar o queijo agora, né? Vai ficar meio borracheto Vou mostrar pra vocês Como é que faz esse molho Muito gostoso Se aí na sua casa Vocês não gostam do espinafre Experimenta assim Pra ver se vocês não vão comer Porque o espinafre é bem saudável, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, temos aqui um feijão descongelando. E agora vamos fazer o molho que eu falei pra vocês, né? O espinafre. É tipo um molho, gente, mas acho que não é molho, tá? Não, vocês vão ver. Onde eu vi essa receita, a moça falou que é um molho indiano. Mas eu não sei, eu não pesquisei, eu só sei que eu faço igual e fica muito gostoso. Ó, coloquei aqui uma água na frigideira pra ferver e vou colocar o espinafre só pra murchar as folhas. Depois, eu comprei um espinafre bem grande, eu fiz a metade, agora eu tô fazendo a outra metade. Você pode pôr os talos também, se você quiser, tá? Eu tô reservando os talos aqui, tirando, né? Porque você pode botar, porque vai bater no liquidificador, então não tem problema, tá? Depois a gente aproveita o talo em outra coisa, se quiser. Aí a gente vai murchar esse espinafre. Vou colocar um pouquinho mais de água que tá precisando. Bem pouquinho água mesmo, só pra murchar. O espinafre murchou, agora eu vou colocar tudo isso daqui dentro do liquidificador e vou bater pra virar um creminho. Prontinho. Vai ficar assim. Agora em uma panela, gente, a gente vai refogar a cebola, o tomate. Na receita original, que eu vi a moça fazer, não tinha alho, mas eu gosto de colocar alho. Vou colocar um pouquinho de alho. Começou a querer dourar o alho, eu vou colocar a cebola. A raiz integral acabou de ficar pronta, viu? Panela de pressão. Vou colocar logo o tomate também, pra refogar a cebola disso e o tomate. O tomate, quanto mais picadinho, melhor, tá? Que ele vai meio que derreter, né? Sumir. Mas eu tô com tanta pressa, gente, que eu cortei até um pouquinho maior. Vou colocar só um pouquinho de água pra ajudar esse tomate a dar mais uma derretida. Bem pouquinho, tá, gente? E aí eu vou mexendo que ele vai meio que desmanchando. Começou a querer desmanchar, ó. Aí eu vou colocar logo o espinafre. Quanto mais desmanchadinho ficar esse tomate, melhor. Vou passar uma aguinha aqui pra tirar o espinafre duro aqui do favor. Vou deixar dar uma secada nessa água que eu coloquei pra tirar do liquidificador. Porque o liquidificador fica todo cheio de espinafre, né? Senão desperdice. Eu vou deixar dar uma secada, vou até aumentar um pouquinho o fogo. Aí você bota os seus temperinhos. Eu vou colocar pimenta do reino. Olha, ficou assim. Aí depois eu vou colocar o creme de leite e um pouco de queijo minas, picadinho. Gente, sério, fica muito gostoso. E o sal também que eu vou colocar depois. Quando eu voltar, que já tá em cima da hora, eu tenho que me arrumar. Pra gente ir pro cinema. Quando eu voltar eu termino. Lindezas, eu já estou me arrumando pra ir pro cinema. Eu coloquei essa blusa aqui que eu fiz ontem. E eu gravei pra vocês o passo a passo dela. Coloquei ela, um rosezinho, né? Bem bonitinha. Coloquei ela. E vou gravar pra vocês o look completo no looks da semana. E também vou mostrar no próprio vídeo que eu falei que eu ia mostrar quando eu fosse usar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um rabo de cavalo no meu cabelo mesmo. Porque ele já tá na hora de lavar. Eu não lavo meu cabelo muitas vezes na semana. Eu lavo duas vezes. No máximo três. Quando tá muito calor, pisando muito. Meu cabelo é meio seco, né? Então... Meio não. Ele é seco. Então eu não posso lavar demais. Senão fica muito seco. Vou fazer o rabo mesmo. Rabo de cavalo. Tava pensando em fazer metadinha, mas meu cabelo não tá pra metadinha. Minha raiz não é oleosa. Mas... Hoje o quê? Eu lavo duas vezes na semana. Então tem dias que eu fico três dias, né? Por exemplo, eu lavo no sábado. Aí eu fico domingo, segunda e terça. Aí eu lavo na quarta. Fico quinta, sexta e sábado. Então eu fico três dias, né? Sem lavar. Aí dá, né? Não tem jeito. Até o cabelo seco fica com a raiz um pouco oleosa. Aí eu puxo aqui só. A frente. Vai ficar assim. Deixa eu abaixar os arrepiadinhos, né? Que... Já nasceram. Isso, gente. Me arrumei correndo. Já estou pronta. Já estou com o esposo. Estamos com nada aqui. E já estamos chegando aqui no shopping, gente. Pra ir no cinema. O look, como eu falei, vai aparecer no looks da semana. E também vou mostrar no vídeo que eu fiz essa foto. Então eu não vou mostrar aqui pra não ficar muito repetitivo. E... Partiu. E... Bora lá. Vamos assistir Malévola. Estou muito empolgada. Tomara que seja bom. Se for bom, eu falo pra vocês. Se eu não for bom, eu também falo pra vocês. Gente, tá falando que tem um amigão aqui, ó. Já vou olhar quando sair do cinema. Eu vim aqui mais cedo e não vi que tinha amigão. Ainda não começou. Quero deixar. E... Seis quarenta. Nós estamos cinco minutos. E aí, o que você achou? Acabou! Eu amei, gente. Você gostou, mano? É, é legalzinho. É, é legalzinho. Eu gostei. Eu gosto dessas coisas, né? Dá pra curtir. Gente, estamos aqui no amigão. E tem cheio de coisas de Natal. Cada coisa maneira. É. Gente, saímos de lá. Não filmei muito. Tava maravilhosa as coisas. Mas tem música. Aí, pra não dar direitos autorais, eu não gravei muito. Agora a gente tá indo na C&A. Tava maravilhosa as coisas. Oi gente, esse não é igual aquele que parecia um pouco de elefante. Não, esse aqui tá direitinho, tá muito bom, do burguerquinha. Acabei de chegar em casa, gente, tô cansada, tô muito cansada, vou terminar a janta, né, que eu tinha começado, ainda bem que eu não tenho que fazer a janta inteira. São 10 horas agora, eu vou só colocar o queijo e o creme de leite naquele molho e grelhar um franguinho, peito de frango, que já tá descongelado, aí vai ser super rápido. Aí eu vou terminar de mostrar a receita, né, do molho e mostro pra vocês como é que ficou a comida de hoje. Já tá dando tilt aqui já, que tá precisando recarregar a bateria. Bom, aqui eu tô fazendo um franguinho, um grelhão do bife, não, um filé de trango. E aqui é o molho que a gente tava fazendo, aí tô esquentando o molho pra poder dar uma derretidinha no queijo, né. E vou colocar um pouquinho de carne de leite, só um pouquinho, misturar, aí eu vou desligar o fogo, ó, que já tá quente, e vou colocar o queijo Minas picadinho. E aí eu vou só mexer. Esse aqui é aquele queijo Minas, é, feito em fazenda mesmo, então ele vai dar uma leve derretida. E é isso, gente, tá pronto. Não tem a cara mais linda, mas olha, garanto que ficou uma delícia pra você comer com, é, o espinafre, uma forma de comer espinafre, fica bem legal. E aí você bota sal na quantidade que você quiser. Tá pronto, ó, arroz, feijão, molho e o filé, não, filé, agora eu acertei, filézinho de frango. Fica com uma carinha assim, né. Não vou falar o que que parece, mas fica gostoso. E é isso, gente, eu vou jantar aqui. E é isso, gente, eu vou jantar aqui.